Zumba Ainda bem que a Zumba combina com você Você experimenta e já vai saber fazer Zumba Quem quer ter saúde tem de se exercitar Um choque a mão pra cima, calandra, vamos lá Um fibra lá no alto, se prepara pra agitar Terra Samba Vem, 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 vem Vem dançar a Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba, Zumba Vem dançar a Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Pra frente, pra um lado Palminhas Puliu pra trás, pra frente Pra um lado Palminhas Puliu pra trás e vai descendo a ladeira Dança E vai subindo a ladeira Sol Vai sacudindo a roseira Boa de bomba a noite inteira E vai dançando a noite inteira E vai dançando a ladeira E vai subindo a ladeira E vai subindo a ladeira Vai sacudindo a roseira E vai dançar a Riga Vem, 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 vem E vem dançar a zumba, 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 zumba Vem dançar a zumba, 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 zumba Olha o velão da Bahia Zumba, zumba Zumba, zumba Pra frente, pro lado, palminhas Pule um pra trás, pra frente, pro lado, palminhas Pule um pra trás e vai dancer no aladeiro E vai subir no aladeiro Vai sacudir no arroziro E terra samba a noite inteira Vem, 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 vem Vem dançar a zumba, 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 zumba Vem dançar a zumba, 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 zumba Vem dançar a zumba, 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 zumba Vem dançar a zumba, 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 zumba Vem, 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 vem Vem dançar a zumba Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto